Vamos lá, mais um vídeo, ó lá, hoje nós colocamos a plaquinha, a plaquinha Cara, eu adorei que a plaquinha ia ficar balançando, sabe? Difícil a gente ver isso, né? Porque agora parou de ventar, mas venta ela chacoalha Tá balançando, sensacional, vamos lá Então, o prédio mudou um pouco desde quando vocês viram o último vídeo aí Tá terrível, ainda tô sozinho, tem o Ale dando uma força só de vez em quando ele chega aí Ele só faz a parte da funila As peças do Opala tá aqui, que foram lavadas Toda a parte aqui já tá pronta pra poder lavar, só falta a gente montar uma cobertura aqui, né? Aqui, ó, Araraquara é assim, ó Quente, gente, quente Só quem é daqui que sabe Hoje tá tudo meio zoneado aqui, tô fazendo plaquinha, tô fazendo não sei o que Fazendo suportinho lá pra cabine, lá, ó Mas o foco é o bug Vamos ver esse bug como é que tá? Faz tempo que eu não posto nada do bug E agora tá indo pra finalizar ele, né? Então, o motor foi pra retífica, foi retificado Eu vou pintar isso aqui, que isso daqui foi dado banho químico E é de metal, né? E o cara da retífica não pintou Então eu vou tirar isso pra pintar Respiro do óleo, né? O resto tá tudo muito bem bacana O motor foi retificado Esse motor é o motor 1.7 do SP2 É motor e câmbio do SP2 Então nós já colocamos a linha de combustível também, ó Já tá saindo aqui na frente Essas caixas, essas coisas que tá perto aqui Essas coisas São tudo coisas pra colocar nele, tá? Então, ó, já tá saindo a mangueirinha aqui, ó Tá preservado pra não entrar nenhuma sujeira Nenhum bichinho, nada A tubulação de fluido Também já tá meio que no lugar Os cabos já estão passados, né? Motor de partida já tá no lugar Só não dei partida nele ainda Porque ele já é ignição, né? Ele tá com ignição, esse carrinho Aqui, ó E aí eu preciso tá com ele Embaixo da carroceria, né? Se eu, enquanto eu não colocar ele aqui na carroceria Não vai dar pra ligar E olha só Não tinha, tamo colocando Não tá pronto ainda, tá até solto, né? Vamos colocar a tranca Aqui não tinha Ó lá O danado é ignição, né? Então Tamo dando uma ajeitada nessas coisas ainda Colocando a tranquinha A chave tá aqui Olha aí que tá mexendo Hoje ele não veio Hoje o Alê tá de farga Aí, ó Foi pedido esses reloginhos Novos Vamos colocar reloginhos novos Vamos montar um guarda-pó aqui Negócio mais legal Vamos dar uma melhorada Nesses acabamentos dele A suspensão Vamos lá Não deu pra fazer vídeo Dessa suspensão Mas eu vou contar a história dela pra vocês Espera que a iluminação aqui Tá péssima desse ângulo Vamos lá Essa suspensão O que foi feito nela? Foi desmontada inteira Bom, vocês lembram que foi tudo pra jato de areia, né? O câmbio foi pro jato de areia O chassi foi pro jato de areia A suspensão dianteira foi pro jato de areia Tudo o que foi pro jato Ó, tanto é que vocês podem ver, ó Tinha ferrugem, né? E o jato limpou e ficou Olha como ficou poroso essa torre, né? Mas, pelo menos Acabou o ferrugem, né? Jato de areia é terrível Limpa mesmo Então, vamos lá Foi desmontada a suspensão inteira Foi engraxada as molas Foi engraxada essa caixa de direção Que ela é nova Só faltava uma graxa Foi engraxado Nós trocamos Esses retentores aqui, ó Eu não sei na cidade de vocês Mas aqui na minha cidade Aqui em Araraquara Centro do estado de São Paulo Cara Não tinha isso aqui Eu Penei pra achar isso daqui Você vê É peça de fusca, né? Deveria ser fácil de achar Você acha tudo Acha o pratinho Acha a porquinha Acha a buchinha Acha amortecedor Acha os pivôs Acha os terminal Acha a caixa de direção Cara, mas não achava Esses retentores aqui E é dois grossos em cima E dois finos embaixo Ou é ao contrário Não Dois grossos embaixo E dois finos em cima Foi difícil de achar isso Precisei pedir pelo Mercado Livre É retentor Do braço Da suspensão dianteira Do fusca Todos os terminais De direção Que vai Dois Nessa barra, né? Esse daqui É o que vai O amortecedor Então ele ainda tem Um oleal aqui Mais esses dois Mais os quatro pivôs Foram colocados novos Tudo novo A gente só jogou Uma tinta de volta Que é para não Enferrujar a cabecinha Deles aqui, né? Foi prensado Vamos lembrar Que esses pivôs Do fusca Que no caso É um bug Mas é do fusca Eles tem posição De trabalho Se montar invertido Se você montar ele torto Ele trabalha aqui Nessa posição aqui Retinho para frente Agora a caixa está virada Mas o pivô Ele trabalha assim Nesse sentido aqui Se você colocar o pivô De assim Ele vai trabalhar de assim A suspensão trava Quebra o pivô E não funciona Tem posição Beleza? Então está aí O chassizinho Já está prontinho Está bonitinho Já Está bem legal, né? Falta colocar o amortecedor traseiro Esse daqui O Ale falou Não, não coloca não Não vamos pôr Que eu vou Limpar, lavar Vou dar um trato nele Falei, beleza Então está solto Mas do resto está aí Foi trocado o jogo De cabos de vela A bobina é antiga Ainda não quis trocar Mas foram trocados Os cabos de vela Foi trocado o copo Do distribuidor Foi trocado o martelete Foram colocadas Velas novas Carburador foi para retífica Foi retificado O escape já era novo Continua Eu só vou trocar Essas coisas aqui Porque isso deteriora Isso era velho Então está só aqui Fechadinho Para poder garantir Que não vai entrar sujeira Mas antes da partida Vai ser trocado Desses dois caras Aqui Que a gente vai descartar A linha de combustível Nova Preservada Feito já O suportinho Tudo de metal Para a gente não ter problema Aí no futuro Os freios da campana Já foram feitos Também Foram colocados Cabos novos Meu Está ficando Zero A ideia é o seguinte Como a gente está montando Com tudo novo Tudo bacana Tudo bem feito Tudo prestando atenção Tudo certinho Qual é a ideia Montou É carro novo Apesar de que pode ser Que tenha alguma peça paralela No meio Mas é carro novo O dono vai ter carro Para andar Faz muito As rodas foram Para reformas As rodas Eu já fui lá visitar Essas rodas As rodas ficaram lindas Foram diamantadas E Pintado de grafite Grafite e diamantado Fizeram uma mesclagem Nas rodas Tem vídeo no canal Procura o vídeo Das rodas Que vocês vão ver Como eram as rodas Antes Estavam bem feias Tivemos uma surpresa Eu não lembro Se está no vídeo Ou não Preciso dar uma olhada Mas eu vou contar Para vocês A surpresa É que dentro Desse túnel de câmbio Esse bug Ele ficou bastante Em Ilhabela 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 Litoral norte Do estado de São Paulo Tem esquilo na ilha Alguns vão falar Esquilo no Brasil É então Sensacional Eu também não sabia Fiquei sabendo agora Depois de ver Tem esquilo na ilha Assim como tem esquilo Aqui no estado de São Paulo Eu também não sabia Quase 40 anos Nunca vi um esquilo na vida Ainda mais no Brasil A gente vê no filme Tem as palhaçadas Que a gente vê no filme Mas então A jogada é essa E o esquilo Ele encheu de coquinho Dentro do Do chassis Ele pegou Para fazer uma casinha Para ele Como estava podre Eu não lembro Se tinha isso Se eu contei essa história Ou não Mas eu vou recontar Estava podre aqui E aqui é um lugar Que não molha Porque Fica embaixo do capô É super bem preservado Aqui Está sujo por baixo Por baixo nós não lavamos Mas super bem preservado O cara encheu de coquinho Aqui dentro Aqui dentro Ele fez a casinha dele Era cheio de coquinho Era uns coquinho pequenininho Que tem lá na ilha Das coqueiros Dos coqueirinhos deles lá E O sem vergonha encheu O cara O que saiu de coquinho Eu já peguei e chamei o dono Falei Meu Está saindo coquinho Daquele dentro Não para de sair coquinho Tinha coquinho até ali atrás Porque aqui é a funila Que vai lá naquele parafuso Ele falou Ah Mario É dos esquilos Certeza Bom ainda bem Que não veio esquilo Porque a gente imaginou Um esquilo em Araraquara Puta Ia ser muito engraçado Imaginou Um esquilo em Araraquara Fazer um filme Mas no final das contas Deu certo Não veio esquilo Graças a Deus Veio só Só a sujeirinha do esquilo O bug está quase O chassi já está quase montado As rodas Agora está dependendo Adivinha os pneus Que a gente só achou Aqueles pneus liso Bacana De bug mesmo Eu acho que aquilo Deve ser pneu de colheitadeira Não tenho certeza Não fala que é pneu de avião Não fala que é pneu de colheitadeira Não sei Mas arrumou no Rio Grande do Sul Pneus originais Então Pediu agora Tem que esperar A transportadora trazer Vai demorar um pouquinho Para chegar Não foi um transporte rápido Que ele optou Então Vai vir essas rodas Nós vamos montar essas rodas Nós vamos alinhar esse bug Vamos montar nessa carroceria Está chegando as pecinhas do painel Está chegando mais umas pecinhas dele Estamos naquela fase De que está chegando tudo Começamos a montagem Isso daqui já foi montado Semana passada Essa semana foi meio light Então semana passada A gente montou ele Essa semana Estamos resolvendo Plaquinha lá da frente Que é Para os clientes Poderem achar o prédio mais fácil Que estava sem identificação Estou atrás do Andani Para conseguir o Andani Para a gente fechar Essa cabine de pintura Estamos na correria Mas estamos indo Estamos devagar Mas estamos indo Estamos não Estou né Mas vamos lá Mas devagar Vai chegando uma turma aí Vai dar uma força O Ale foi fazer uma cirurgia Então está meio de molho Mas está bem Já era previsto Era tirar um pino lá Que machucava ele Então mas está aí Estamos indo E devagar A gente vai ao longe É isso aí gente Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal E bora para o próximo vídeo Logo logo